Olá meus amigos, você que assiste os vídeos do canal Eduardo Farias Obrigado por estar sempre aqui assistindo meus vídeos Eu não poderia deixar de compartilhar com vocês Essas flores aqui pessoal Isso é flores de uma rama silvestre, uma rama do campo Não é jardim, não é nada, mas é tipo um jardim natural É tipo um jardim natural aqui Vinha passando aqui pessoal E vi essas flores e resolvi compartilhar com vocês Essas coisas lindas pessoal, vem por aqui É um jardim natural Olha aí Que coisa mais linda Aqui São flores lindas pessoal E ela tem um aroma Essas flores pessoal, tem um aroma natural Que é a coisa mais linda do mundo O aroma dela Aqui ó É um aroma lindo pessoal, o que ela tem São muitos O cheiro É uma rama, eu não sei que rama é essa Eu não sei que abuso É uma busca Não sei que Que ramas são essas Elas parecem com uma rama de batata Daquelas batatas doces Elas parecem com uma rama daquelas batatas Bem parecido mesmo Olha que coisa linda ali E eu não poderia deixar de compartilhar com vocês Peço pessoal, um videozinho curto aqui Mostrando ali Tem o pé de planta lindo ali Vou mostrar aqui a vocês aqui O horizonte aqui Aqui as paisagens Aqui ó Tudo lindo pessoal Deixa eu mostrar mais pra vocês ali Ó Serra linda Ali por trás Ali ó Por trás daquela serra ali Fica o sítio do Matuto No sertão ali ó Fica o sítio do Matuto No sertão Por trás daquelas serras ali Daqueles coquilos Lá naquela serra pessoal Ferreiros tá aqui A cidade do Matuto aqui no sertão Tá aqui Ferreiros tá aqui Uns 3 quilômetros aqui à frente Os 3 quilômetros Ele sobe por ali ó E o sítio dele do Matuto é ali ó Lá é na frente pessoal Três daquela serra ali É o sítio do Matuto no sertão Então pessoal Eu vim com esse vídeo só pra Mostrar pra vocês Compartilhar com vocês Essas lindas flores aqui ó Ó que flores lindas Não poderia deixar de compartilhar E agradecer a sua atenção Seu carinho com o meu canal Um abraço aí pra o Matuto no sertão Agradeço a atenção De todos vocês Você que não é inscrito no canal Se inscreva Deixe seu joinha Você que já é inscrito Obrigado Sempre que tiver novidade Sempre que tiver Alguma coisa de novidade Eu vou estar Trazendo aqui pro canal Aqui é uma casa que tem aqui pessoal Com sítio maravilhoso Que coisa linda pessoal Pra criar, pra plantar Pra tudo aqui ó Isso é muito lindo Aí Eu não poderia deixar de Compartilhar com vocês Essas belezas Essas maravilhas Essa rama aqui ó É comestível Os animais Os animais comem as cabras As cabras comem O gado comem Essa rama é maravilhosa Muito boa essa rama aqui Aquela das flores não Aquela das flores Os bichos não comem não Os animais As cabras não comem não Ela não é comestível não Os animais Mas essa outra rama aqui ó Essa aqui é maravilha Ali é o melão de São Caetano Ali ó Né Aquela mais de baixo Ali é o melão de São Caetano Essa outra rama aqui ó É uma benção Maravilha Pra as cabras Essa rama aqui Essa aqui é a mamona Né A mamona Aí pessoal O vídeo era esse Né Lá em cima Você é um branquinho ali Um gado ali ó Pastando Então eu agradeço A atenção de todos vocês pessoal Você que não é inscrito no canal Se inscreva Deixe seu joinha Você que já é inscrito Obrigado Fiquem todos com Deus Um vídeo curtozinho aí Pra todos vocês Tchau Tchau Tchau